Aqui para começar pessoal vou colocar em uma panela uma caixinha de leite condensado eu vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite uma colherzinha de chá de essência de baunilha e por último uma gema de ovo, só a gema tá? Sem a clara vamos misturar bem antes de levar para o fogo misturei tudo muito bem, agora aqui no fogão eu vou ficar mexendo constantemente em fogo baixo tá? Até começar a ferver ó pessoal, então eu fiquei aqui mexendo constantemente a hora que começou a fazer borbulhas eu já desliguei o fogo é assim que começa a ferver, você pode desligar tá? olha só como fica o creme, agora é só deixar esse creme esfriar agora aqui pessoal eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite picado eu estou utilizando ao leite, mas se você preferir o meio amargo também pode tá? eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que esteja totalmente derretido prontinho ó pessoal, foram duas vezes de 30 segundos apenas e já está totalmente derretido agora eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite esse creme de leite tá em temperatura ambiente, tá? não pode tá gelado e eu vou misturar bem até que fique totalmente homogêneo então misturei bem, aqui está prontinha a ganache então aqui pessoal, vou começar a montar os potinhos eu vou utilizar esse potinho aqui ó, de 110 ml, tá? e aqui eu já tenho o creme branco que preparamos a ganache para cobertura aqui as bolachas ou biscoito, como você preferir chamar eu vou utilizar essa aqui ó, a bolacha Maria e aqui eu tenho leite para umedecer a bolacha é leite puro, tá? não misturei nada nesse leite então aqui eu começo colocando um pouquinho desse creme no fundo do potinho depois eu vou dar uma umedecida aqui em uma bolacha e vou colocar uma bolachinha aqui coloco mais um pouquinho de creme o creme é fina camada, tá pessoal? não precisa colocar muito não vou mais uma vez umedecer uma bolacha e colocar agora mais uma camadinha do creme vamos umedecer mais uma bolacha deixa eu pegar aqui bem simples e agora aqui eu vou finalizar com a ganache então são três camadas de creme e três camadas de bolacha prontinho agora é só levar para a geladeira e deixar na geladeira por no mínimo três horas prontinho pessoal o rendimento foram nove potinhos eu deixei na geladeira por três horas já estão bem geladinhos e está pronto para ser vendido o preço de custo de cada potinho desse lembrando que eu faço cálculo de tudo que eu gastei inclusive a embalagem cada potinho desse tem um preço de custo de dois reais e cinquenta centavos a sugestão do preço de venda eu sugiro que você venda por cinco reais e a conservação em geladeira e a validade até oito dias conservado na geladeira então eu espero muito ter te ajudado e se eu te ajudei eu peço que você me ajude também clicando no botãozinho gostei deixando para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal se ainda não está inscrito se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui que Deus abençoe tudo que fizermos para vender que onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito abençoado, muito próspero eu vou ficar aqui saboreando uma delícia dessas para vocês verem como ficou a consistência fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau tchau